Os passos de Jesus, vou levar Comvio a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar Os braços de Jesus, vou seguir Os passos de Jesus, vou levar Comvio a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar Os braços de Jesus, vou seguir Os passos de Jesus, vou levar Os braços de Jesus 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 Cada momento o Seu louvor está na minha boca. Deus é minha força, é a minha glória. Que todos que me escutem se alegrem. Saboreia e bebe, como o Senhor é bom. Saboreia e bebe. Como o Senhor é bom. Aclamei a grandeza do Senhor. Unidos exaltemos Seu nome. Busquei a Deus e Ele me abriu. E retome de toda ansiedade. A glória e a fé. A glória e bebe, como o Senhor é bom. A glória e bebe, como o Senhor é bom. Contemplar, ficará os rabiantes. Vosso rosto não será confundido. O pobre gritou e foi atendido. E foi salvo de todas as angustias. A glória e bebe, como o Senhor é bom. A glória e bebe, como o Senhor é bom. A glória e bebe, como o Senhor é bom. A glória e bebe, como o Senhor é bom. Vitoso, o que nem se fugia 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 Dime ser la fé Tu amor nos edifica e nos atraiga Tu cruz nos consolida e fortalece Tu carne nos redime e nos abraza Tu sangue nos renueva e nos sembriada Oh Cristo, nosso irmão Oh Cristo, nosso amigo Nosso Senhor, nos firmes em Ti Nos firmes em Ti Firmes em fé, firmes em fé Caminamos em Cristo, nosso amigo Nuestro Senhor Glória sempre a Ele Glória sempre a Ele Caminamos em Cristo Firmes em fé Glória sempre a Ele Glória sempre a Ele Glória sempre a Ele Caminamos em Cristo Glória sempre a Ele 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 Amém. 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 Firmes en la fe, caminamos en Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe. Amém. 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 Senhor, eu te ofereço o meu amor Te ofereço o meu sim Em todas as horas para te ter Junto ao pé de mim Senhor, eu te ofereço o meu amor Te ofereço o meu sim Em todas as horas para te ter Junto ao pé de mim Senhor, eu te ofereço o meu amor Te ofereço o meu sim Em todas as horas para te ter Junto ao pé de mim 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 Senhor, eu te ofereço o meu amor Na devoção ao nosso Senhor Nasce a de sua mãe Ninguém pode amar a um Sem amar o outro São Francisco de Salas Rádio Maria, Portugal Rádio Maria, Portugal Amen O que é isso? Choro por não te amar Choro por não saber gritar Choro por não te amar Choro por não te amar Desculpa-me, se não recebe-me Não enche os olhos, os ouvidos, o coração unido Desculpa-me, se não recebe-me Não enche os olhos, os ouvidos, o coração unido Desculpa-me, se não recebe-me Choro por não me conviver Choro porque te vejo Vivo, cego, santo, focar Choro por não te amar Choro por não saber gritar Choro porque caio Porque para não ser gritar Desculpa-me, se não recebe-me Não enche os olhos, os ouvidos, o coração unido Não enche os olhos, os ouvidos, o coração unido doubles Bem-vivo, cego, santo, focar De verű se voit, eu amarei-me Tu o abre voi constrói Que quero chorar Caio face lá Quando eu te dou Quando eu te cujo Meu Deus te cujo É assim, o coração unido Quero chorar de um lado, quero tocar minha filha Eu me encontrei a água prendida, quero chorar em sua vida Quero chorar em sua vida, quero chorar em sua vida Quero chorar em sua vida, quero chorar em sua vida Quero chorar em sua vida, quero chorar em sua vida Não saias do meu lado, o tempo às vezes foge Tu pareces cansado de coisas da vida Que o mundo atropela das coisas que estão Para lá da janela Não feches os olhos, não apagues a luz É este o caminho, caminho com luz Perde a razão, liberte o medo Vamos voar juntos É o nosso segredo Não deixes de sonhar O sonho dá-te às vezes E é tão bom ver-te voar Liberta os braços Não deixes de sonhar Não deixes de sonhar O sonho dá-te às vezes E é tão bom ver-te às vezes E é tão bom ver-te voar Aperta os braços Deixa-me amar Não deixes de sonhar Não fiques sozinha Não deixes de sonhar Partilha o perigo A vida é só um caminho Vem fazê-lo comigo Segue o teu coração Como eu sempre quis Como eu sempre quis Toma um pouco de sangue Toma um pouco de sangue Para voar-te feliz Não deixes de sonhar Não deixes de sonhar O sonho dá-te às vezes E é tão bom ver-te voar Liberta os braços Liberta os braços Liberta os braços Deixa-me amar Não deixes de sonhar Não deixes de sonhar O sonho dá-te às vezes E é tão bom ver-te voar Liberta os braços E é tão bom ver-te voar Liberta os braços Liberta os braços Não deixo de sonhar Me atacar La lade uns Compações Liberta os braços Tur法 ascodoxë Meses Pai, em vossas mãos Entrego o meu espírito Entrego o meu espírito Pai, em vossas mãos Entrego o meu espírito Entrego o meu espírito Em vós, Senhor, me refugio Jamais serai confundido Pela vossa justiça salvai-me Em vossas mãos Entrego o meu espírito Senhor, Deus fiel, salva-me Padre Maria É a sua melhor companhia Padre Maria É a sua melhor companhia Diário de Santa Faustina Não havia tempo para pensar Em vez de contar ao sacerdote as dúvidas que me levantaram em relação a Jesus Contei as tentações que acima estão descritas O confessor compreendeu logo toda a minha situação e disse-me A irmã não confia em nosso Senhor Por ele estar a proceder tão benignamente consigo Como então, irmã? Pois bem, fique inteiramente tranquila Jesus é o seu mestre A irmã e a sua convivência com ele não é nem histeria nem fantasia ou ilusão Saiba, irmã, que está no caminho certo Peço-lhe que procure ser fiel a essas graças E a irmã não se permita afastar delas Às superioras não necessita de falar dessas graças interiores A não ser por ordem expressa de Jesus E seria bem melhor aconselhar-se com o confessor Mas se o Senhor pedir algo exterior Então, depois do conselho do confessor Deve a irmã cumprir essa exigência custa o que lhe custar Por outro lado, a irmã deve contar tudo ao confessor Não existe nenhum outro caminho diferente para a senhora Rogue a irmã por dentro do espiritual Porque de outra forma desperdiçarai esses grandes dons de Deus Repito-lhe mais uma vez Fique em paz Encontre-se no bom caminho Não se preocupe com mais nada Antes seja sempre fiel a Jesus Não se importe com o que os outros possam dizer de si É justamente com as almas mais miseráveis Que o Senhor convive desta maneira muito íntima E quanto mais a irmã se humilhar Tanto mais Jesus se unirá consigo Quando me afastei da grade Uma alegria extraordinária Inundava-me a alma E tanto que me dirigia a um lugar isolado no jardim Para as escondidas das irmãs Permitir que o meu coração se derramasse inteiramente em Deus A sua presença penetrou-me de súbito E por um instante todo o meu nada foi submergido em Deus Nesse momento senti-lhe Ou melhor deixando-me as três pessoas divinas Que me irritavam Experimentei na alma uma paz tão grande Que eu própria fiquei muito admirada Em como pudera ter tido tantas desconfianças Fidelidade às inspirações interiores Por mais que isso me custe Não fazer nada sozinha Sem me aconselhar com o professor De manhã cedo mal acordei Logo todo o meu espírito mergulhava em Deus Nesse oceano de amor Sentia que estava toda inércia nele Durante a Santa Missa O meu amor para com ele atingiu Uma maior intensidade Foi depois da renovação dos votos E da Sagrada Comunhão Que de repente Viu o Senhor que me disse com doçura Minha filha Olha para o meu coração misericordioso Quando fixei o meu olhar Nesse secretíssimo coração Brotaram mesmo aqueles raios Que estão na imagem Com sangue e água E compreendi como é a grande A misericórdia do Senhor E Jesus voltou a dizer-me com bondade Minha filha Fala aos sacerdotes Da minha insondável misericórdia As chamas da misericórdia Inflamam Quer derramá-las sobre as almas Elas não querem acreditar na minha bondade De repente Jesus desapareceu Durante todo esse dia O meu espírito manteve-se mergulhado Na sensível presença de Deus Apesar de todo o barulho E das conversas que normalmente ocorrem Após o retiro Tudo isso e nada me perturbou O meu espírito estava imerso em Deus Mesmo que exteriormente participasse Nas conversas E até tivesse ido visitar Derdi Começámos hoje a terceira provação Reunimos juntos as três com A Madre Margarida Porque as outras irmãs tiveram a terceira prova Durante o noviciado A Madre Margarida começou com uma oração Esclareceu em que consistia a terceira aprovação E lembrou como a anda e a graça dos votos perpétuos De repente comecei a solucionar Os olhos da minha alma contemplaram imediatamente Todas as graças divinas Reconhecendo-me tão miserável e ingrata diante de Deus As irmãs começaram a fazer um reparo O que é que se pôs a chorar desta maneira? No entanto, a Madre Mesta Tomou a minha defesa Dizendo que não se admirava Passada uma hora Foi diante do Santíssimo Sacramento E com uma mais miserável e indesprezível Rugei-lhe misericórdia Para que se dignasse curar e purificar a minha pobre alma O que depois ouvi estas palavras Minha filha Todas as tuas misérias foram consumidas no fogo do meu amor Como uma palhinha lançada no enorme braseiro E com esta humilhação Estás a verter sobre ti e sobre todas as outras almas Todo o mar da minha misericórdia Respondi Jesus, moldai o meu pobre coração De acordo com o vosso divino agrado Durante todo o período da terceira provação O meu dever era ajudar a irmã encarregada da rouparia Essa obrigação deu-me muitas oportunidades Para me exercitar nas virtudes Havia dias em que ia por três vezes seguidas Levar a roupa branca a algumas irmãs Mas elas não ficavam satisfeitas No entanto, também me dei conta Das grandes virtudes de outras irmãs Que sempre me pediam que lhes levasse O que de mais pobre o vesse em toda a rouparia Eu bem admirava esse seu espírito de humildade E de mortificação Durante o evento despontou no meu coração Uma grande ânsia de Deus O meu espírito tendia ardentemente para Deus Com toda a força que possuía E foi nesse tempo que o Senhor me concedeu Muita luz Afim de conhecer os seus atributos O primeiro atributo que o Senhor me permitiu contemplar Foi o da sua santidade Essa santidade é tão excelsa Que todas as protestantes e virtudes Tremem na sua presença Os espíritos puros velam o rosto E abismam em incessante adoração E apenas têm uma única palavra Para expressar o maior louvor da glória Ou seja, santo A santidade de Deus Derrama-se sobre a sua igreja e sobre toda a alma Que nela habite Embora nem sempre com a mesma intensidade Existem almas inteiramente divinizadas Enquanto há outras que quase mal vivem O Senhor concedeu-lhe também o conhecimento O segundo atributo O da sua justiça E este é tão imenso e penetrante Que atinge o cérebro mais profundo do ser Tudo se manifestando Em toda a nudez da verdade E nada lhe podendo resistir O terceiro atributo é o amor e a misericórdia Compreendi que o amor e a misericórdia É o maior atributo É ele que une a criatura ao Criador E reconhece-se este imenso amor E o abismo da misericórdia na encarnação do ver Na sua redenção E foi nisto que assim verifiquei Ser este o maior atributo de Deus Estive hoje a fazer limpeza Ao quarto de uma das irmãs Ora, apesar de me disforçar por limpá-lo Com o maior cuidado Ela durante todo o tempo Em que eu estava a realizar a minha tarefa Andava sempre atrás de mim a dizer Olha que aqui está um pózinho Nota-lhe uma pequena mancha no suar A cada repare seu Lá ia eu de volta a limpar E voltar a limpar Mais de uma dúzia de vezes No mesmo ponto Só para a satisfazer E nem é um trabalho que me cansa Mas toda aquela resumiguice Existivas exigências Porém, não lhe tendo sido suficiente O daquele meu martírio o dia inteiro Pois ainda se foi queixar à mestre Ora veja a minha madre Quem é esta irmã tão descuidada Que nem sabe fazer as coisas De modo despachado No dia seguinte Lá fui executar o mesmo trabalho Saiu uma palavra de queixou Quando ela começou de novo A meter-se comigo Com os seus reparos Pensei para mim mesma Jesus Como podemos ser mesmo mártires Mesmo em silêncio Pois não é o trabalho Que nos deixa exaustos Mas justamente Esta espécie Contínua de tortura Diário de Santa Faustina Senhora amabilíssima Senhora sublimíssima Senhora graciosíssima Volvei a vosso olhar Para um pobre pecador Que a vós se recomenda E a em vós põe em sua confiança Santo Afonso Maria de Ligório Rádio Maria, Portugal E a em vós põe em vient combien Nывает a tising Como pode ser Perceizado Palabar Minha Maré Duas Minha Minha Amém. 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 O Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas. São Pio de Pietralcina, Rádio Maria, Portugal. O Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas. Rezamos agora o Terço da Divina Misericórdia, aqui na Rádio Maria. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em um só Deus, Pai todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, como substancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou-o pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez em homem. Também por nós foi crucificado, seu Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há a vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, no Senhor que dá a vida, e que procede o Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelas profetas. Creio na igreja humana, santa, católica e apostólica, e professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, tende a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Interno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue à alma e divindade do vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a inspiração dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade do vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tendo a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tendo a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tendo a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tendo a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tendo a piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tendo a piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tendo a piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que brotaste do lado aberto de Cristo, como fonte de misericórdia para nós, eu tenho confiança em Vos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 São três da tarde, Rádio Maria. 100.8, Porto. A sua melhor companhia. Nós somos a força de todos, se queremos sermos sempre nós. Igreja em Movimento. Movimentos da Igreja em Portugal. Olá, Diva. Bem-vindos a este encontro. Igreja em Movimento, hoje dedicado ao Movimento dos Cursitos de Cristandade. Eu estarei convosco nesta próxima hora. Sou Vítor Cabrita. Falaremos um pouco sobre o nosso movimento. Se nos sintoniza a partir de agora. 102.2, Lisboa, 102.2, Lisboa, 100.8, para o Porto, radiomaria.pt, para o resto de Portugal e o mundo. E deixe-nos, começamos já, início deste programa, com a meditação. Hoje, pelo Padre Torres Lima. Boa tarde e bem-vindo ao nosso programa. Uma salvação amiga a todos os ouvintes da Rádio Maria. Ser cristão, discípulo de Cristo, é seguir Jesus, é ir atrás dele, fazendo o mesmo caminho. E o caminho de Jesus foi o caminho da cruz. Se o Mestre seguiu este caminho, e como ele nos disse no Evangelho, o discípulo não é maior do que o seu Mestre, Tomem nós, se queremos ser verdadeiros discípulos de Cristo, temos de seguir o caminho da cruz. É o grande paradoxo do cristianismo, bem patente às bem-aventuranças proclamadas por Jesus no Sermão da Montanha. A verdadeira felicidade só se pode atingir pela cruz, pelo sofrimento, pela renúncia e despojamento de si mesmo, para nos enchermos de Deus. Sempre foi difícil aceitar esta condição do cristão. Por isso, São Paulo, o patrón dos cursivos que está a andar, falava da loucura da cruz. Os apóstolos também não compreendiam este caminho, e ficaram escandalizados quando ouviram Jesus anunciar a sua paixão da morte. Pedro, a expressão do sentido de todos, diz a Jesus, Senhor, isso não há de acontecer. Mas Jesus reage energicamente, dizendo-lhe, Vai-te aqui, Satanás, tu és para mim uma ocasião de escândalo, pois não tens aí vista as coisas de Deus, mas dos homens. E acrescenta, Se alguém me quiser seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. São, portanto, duas as condições que Jesus nos aponta para o seguirmos, renunciar a si mesmo e tomar a cruz. Renunciar a si mesmo significa renunciar ao nosso egoísmo e à nossa autossuficiência, para fazer da vida um dom a Deus e aos outros. O cristão não pode ser fechado em si próprio, preocupado apenas em concretizar os seus sonhos pessoais, os seus projetos de riqueza, segurança, de bem-estar, de domínio, de êxito. O cristão deve fazer da sua vida um dom generoso a Deus e aos irmãos. Só assim ele poderá ser verdadeiro o estípulo de Jesus e integrar a comunidade do reino de Deus em crescimento aqui na Terra. Tomar a cruz A cruz é a expressão de um amor total, radical, que se dá até à morte. Significa a entrega da própria vida por amor. Tomar a sua cruz não é apenas suportar com paciência as cruzes da vida, dores, doenças, desgraças. É muito mais. Foi a experiência máxima de amor de Cristo. É dar hoje a nossa vida por mermos ideais. Segundo São Mateus, Jesus acrescenta três razões pelas quais devemos abraçar a lógica da cruz. A primeira razão é esta. Quem dá a sua vida não a perde. Antes a ganha. Quem é capaz de dar a vida a Deus e aos irmãos não fracassou, mas ganhou a vida eterna, a vida verdadeira, que Deus oferece a quem vive de acordo com as suas propostas. A sua razão é a seguinte. A vida deste mundo é passageira. Não devemos preocupar-nos em preservar a vida a qualquer custo. Devemos procurar encontrar já nesta terra essa vida definitiva, que passa pelo amor total e pelo dom a Deus e aos outros. E finalmente, vem a terceira razão. A compensa final é a única coisa que nos restará. No encontro final com Deus, recebemos a compensa pelas opções que tivemos feito. Como olharmos para a cruz? Como castigo de Deus? Ou como uma visita de Deus? Estamos conscientes que foi um instrumento de salvação, escolhido pelo próprio Deus, pelo seu Filho e também para nós? E termino com várias citações do Papa Francisco. Para Pedro e os apóstolos, mas também para nós, a cruz é um escândalo, enquanto Jesus considera um escândalo fugir da cruz, o que significaria fugir da vontade do Pai, da missão que Ele confiou para a nossa salvação. Jesus aponta o caminho do verdadeiro discípulo, mostrando duas atitudes. A primeira é renunciar a si mesmo, o que não significa uma mudança superficial, mas uma conversão, uma inversão de valores. Outra atitude é tomar a própria cruz. Não se trata apenas de suportar pacientemente as tabulações diárias, mas de carregar com fé e responsabilidade aquela parte do esforço e do sofrimento que a luta contra o mal implica. A cruz é sinal sagrado do amor de Deus e do sacrifício de Jesus. e não deve ser reduzido a um objeto de superstição ou a uma joia ornamental. Façamos com que a cruz pendurada na parede da casa ou a pequena que usamos ao pescoço seja um sinal do nosso desejo de nos honorirmos a Cristo ao serviço de nossos irmãos, com amor especialmente dos pequenos e mais frágeis. Todas as vezes que fixamos o olhar na imagem de Cristo crucificado, pensamos que Ele, como verdadeiro servo do Senhor, cumpriu a sua missão, dando a vida, derramando o seu sangue para a remissão dos pecados. Se quisermos ser seus discípulos, somos chamados a imitá-lo, entregando a nossa vida sem reservas, por amor a Deus e ao próximo. Um abraço amigo, em Decolores, para todos os ouvintes da Rádio Maria. Obrigado, Padre Torres Lima, por esta meditação, por esta reflexão que nos deixa hoje. E é tempo já, o primeiro tempo musical é agora. E começamos com o hino do nosso movimento Decolores. Decolores, decolores, se visten os campos de la primavera. Decolores, decolores, son os pajaritos que vienen de afuera. Decolores, 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 desde o arco-íris que vemos lucir. E por isso, os grandes amores de muitos colores me gustan a mim. E por isso, os grandes amores de muitos colores me gustan a mim. canta o gallo, canta o gallo, con o chiri, 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 la gallina.